No vídeo de hoje eu vim mostrar um Clube Pinguin sem Flash Play, ou seja, você não precisa baixar nada, totalmente em HTML eu acho né, porque não tem Flash Play mais, e você não precisa baixar o aplicativo dele, você pode jogar pelo navegador, olha que nostalginha, igual o Clube Pinguin Rewrite, esse daqui também tá totalmente em inglês, é só você pesquisar Clube Pinguin Legacy no Grog, e aqui vai aparecer, inclusive a introdução de carregamento travou o meu PC, por isso que eu não tô mostrando. Eu vou criar um Pinguin, porque eu ainda não tenho, ele vai abrir outra aba, meio de palha aqui né, como assim gente, vamos lá, e-mail, usuário, senha, confirmar senha e cor, depois eu vou escolher purple, que é roxo, então eu vou fazer isso aqui, meu username Felbraim, e meu e-mail, vou colocar Felbraim oficial né, uma senha, eu vou colocar aquela senha né, que é asterisco, asterisco, todo mundo sabe né, na verdade aqui é ponto né, e sempre com recap, na moral, escolha maçã, pronto, agora eu queria Eu quero que eu registrar, bora ver se vai, ou piso, é um problema, a senha deve conter ao menos 6 características, e conter uma letra maiúscula, ou minúscula letra, e uma minúscula, que se eu der erro assim, você tem que colocar uma letra maiúscula, ou seja, escrevi minha senha, vou colocar maiúscula aqui, embaixo a mesma coisa. Pô, mas na moral, o recap já tá feito, gente, eu vou ter que recarregar essa bagaça, que tá dizendo que o recap já faliu, sendo que o recap já tá feito né, parabéns, ótimo sistema de criação de conta hein, aí eu tava falando dessa introdução aqui gente, tá vendo que tá com bastante lag nela, mas pode ser o meu né, pinguins desaparecidos, depois de criar um pinguim a gente vai fazer o que, o nosso longuin, aí travou gente, travou. Vou colocar, relembrar de mim, nesse computador, ué, tá cheio o servidor, what the fuck, eu não entendi, acho que eu consegui entrar, e vamos de perder conexão, ou seja, vamos no sentido, o jogo tá totalmente quebrado gente, exclui o jogo, exclui, acabou, pra quem quiser jogar, só tem um servidor, devia adicionar mais, gente, consegui entrar, só porque eu reclamei, ameacei mesmo, tá, olá, nossa, tá muito alto, misericórdia. Olá, bem vindo ao legado do clube pinguim, eu estarei iniciando o seu guia de turnê, e mostrarei você ao redor da ilha hoje, não quero, eu já conheço a ilha, clique pra conversar, emojis, dançar e arremessar bolas, esse é o mapa que você pode usar para explorar os lugares na ilha, gente, meu inglês tá muito bom. Ah, preguiça de ler, então, eu não tenho paz, tá, para ativar sua conta, ao invés disso, você não estará habilitado para conversar, tem que ativar a conta nessa bomba, tá, aqui é o clube pinguim em regra, respeitar os outros, conversar legalmente, ficar, ficar seguro online, e jogar justo, ou seja, sem hack, não compartilhar informações, tem linguagem inapropriada, e sempre respeitar os outros que já falam por si, né, já ganhei o plano de fundo aqui, por enquanto eles estão dizendo que tá em, atenção, firma hoje quente, Nós estamos no meio de uma sessão de firma hoje, meu Deus, meu sotaque, é muito bom, isso é temporário, ok, ah, beleza, ok, aí, como é que eu vou fazer aqui, se não dá para juntar a sala, como é que tira isso da minha tela, aí pronto, gente, não vai ter como jogar, acabou o jogo, gente, não tem como sair dessa tela, ou seja, para mim acabou o jogo, né, tipo assim, não tem X para fechar isso aqui, ou seja, você é obrigado a entrar, ele te obriga, aí a sala tá cheia, aí você não pode fazer nada, Eu já estou aqui em outro dia, para acessar o Clube Pinguin Legacy, e tô aqui entrando no Outlook, que é onde meu e-mail tá cadastrado, e eu vou entrar com ele, para confirmar meu e-mail no New Clube Pinguin, no Clube Pinguin Legacy, e aqui ó, tá meu pinguim, já registrado, e aqui tá o e-mail aqui para mim, olha que legal, deixa eu verifique seu e-mail, Olá Fabrain, tudo bom? Não, tá um calor da desgraça aqui, gente, na moral, tô fazendo um 40 graus, pronto, meu e-mail foi verificado, eu posso fechar, é igual o New Clube Pinguin, gente, é bem fácil, hoje não tá tão montado assim, tá faltando um pinguim, que você e eu que vão entrar, né, aí vai completar a barra, Aí, agora eu consigo jogar, gente, ó o arcador antigo do Clube Pinguin, né, mas o mapa, o mapa é no estilo antigo, no caso, não tampa a tela toda, e ó, tá se mexendo as coisas, que legal, não, só montanha mesmo, Mas é no estilo moderno o mapa, tipo, a versão do mapa tá alto também, nossa, muito alto, não sempre tá alto, né, na moral, ainda bem que não tinha música, eu acho, porque o meu fone tá ruim, e olha como é que dá as coisas, será que tá tendo festa? Eu vou visitar todos os lugares, o que tá acontecendo? Ajude a gente a encontrar eles, não, ah, eu vou lá e clico em sim, PSA apenas, e eu não posso entrar, né, demorou demais pra carregar, fui pegar até uma Coca-Cola ali, pra ser saudável, né, gente, num vídeo, Mas o que é isso? Código, o gordo do Rocky, não vou ler não, meu filho, não, não, não quer saber, gente, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, porque eu só quero ver como é que tá as coisas, não a missão, ah, demônio, o nome do cara é demônio, beleza, o telefone tá tocando ali, meu Deus, BBB, cachorro quer sair de novo, gente, esse cachorro é uma desgraça, entre, sai, entre, sai, parece uma rua saindo da busca, ah, eu sou louco, é isso, ah, não dá, ai, sai, demônio, Olha o nome da outra, Xuxa Kana, Deus me livre, Bruy Cat, beleza, parece outra coisa, né, tá bem simples, será que tem a caixa da dimensão? Não tem, mas tem o League 4, que é isso? Acho que é da missão, né, ai, meu Deus, pra que eu fui clicar? Agora vai demorar pra, ah, tá bom, beleza, eu já fui na montanha, né, nossa, agora é talk lag, na moral, ali é onde faz o guia, gente, tá travando o PC, Weissberg, vamos ver, sempre que ser no Weissberg, Weissberg parece uma nova versão moderna, editar, play, mostrar amigos, sua casa, tem a, como assim, tem um lago? Tá imitando o New Club Penguin, ah, mas o lago dele é diferente, a nova versão antiga, já gostei dessa, dessa personalização, ei, gente, e aqui demora, tudo pra abrir, Deus me livre, vou ficar brigando nessas coisas não, viu, não, papo reto, não é verdade, não é verdade, Nilce, hein, Fui dar pausa e o bagulho terminou de carregar, na moral, voz de nevado, não tem nada, hein, essa parte aqui tá na versão moderna, gente, eu não tô entendendo, tá misturado, cachorro é essa aí, cachorro é doido, pera aí, uma coisa que a gente tem de ter, So you from Stonehenge, yes, you, ai, não vou digitar não, gente, eu acho que eu assisti um YouTube de lá, you stinker, Vou entrar no jogo e o bagulho trava, gente, fica com o New Club Penguin mesmo, Club Penguin Brasil, ah, só porque eu falei, vou se lascar, velho, o negócio dos bagulhos demoram, o ruim que demora, Ó, jogo lagando, gente, misericórdia, ai, ai, vou peidar, nossa, fedeu demais, velho, vou mandar de novo, you stinker, no, you stinker, E aí AHAHAHAHAHA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA HAHAHAHAHAHA Eu amo a usina de reciclagem, gente A moral Ah, eu quero ver o praza Então, pra ver se tá igual a versão antiga Tá, tem um teatro E o pet shop e a pizza Ou seja, não tem o hotel dos poofs Se lascaram, poof Meu pai Tá aparecendo o que? O creep de work for home aqui We are for home Yeah, we are for home Uh, 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 uh Tá na versão antiga, eu gosto mais da versão moderna Aqui tá muito simples Ai, eu odeio essa música sem copyright Sai, 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 vaza carniça Ai, eu acho que aqui eu ando mais rápido A versão antiga era assim? Eu não lembro Eu não participei, na verdade eu participei Não, aqui com certeza não Deixa de ligar a luz, menos é mais Não dá pra desligar a luz, gente Ai, eu buguei, gente Ai, não sei se é o jogo ou o PC Duas bombas, o jogo e o PC Ai, o migrator tá vindo O problema é dele, eu não vou estar aqui mesmo Faltou eu ver... Tem um catálogo, tem um negócio de spoiler E tem a estilo pinguim aqui, ó Shop gift, né? Antes era assim Ué, tem dois mesmo shop Esse catálogo aqui, deixa eu ver Ah, pra que eu fui clicar na moral? Gente, eu não tenho mora pra cacete Eu nunca mais entro nesse jogo, na minha vida Estilo pinguim novembro 22 Por causa do CPP atrasou no catálogo de novembro, né? Meu Deus, amei o catálogo Ai, vi tão rápido que amei Ai, gente, ficou só assim Ai, eu já fui aqui Era pra mim não dar um ciclado De um stink Ai, gente Tá bom, né? Tem... Aqui abre Ó, aqui tem alguma coisa clicar, viu? Eu não vou clicar não Porque eu não vou demorar pra carregar Ah, gente, eu não tô entendendo, sabe? Algumas coisas tá na versão antiga Outra versão moderna Outra tá em nem sei que versão, tá? Bora ir pra cafeteria Que é o nosso último lugar, tá? Pra acabar com essa bomba de vídeo também Todo lagado esse vídeo Ah, tem um café aqui Acho que é o jogo, né? Jogar feijões Que bagulho empilha-pilha No meu próprio game Na moral Ah, aqui tá Tando a versão antiga Olha que bonito Comming som Comendo em breve Vindo em breve, né? Eu não vou clicar em nada aqui, gente Na moral Eu simplesmente desisto Tem uns igrus aqui Vamos pro meu Ah, esqueci de comprar um puff Acho que nem dá, né? Não, tá bonito Ah, eu posso Open angru Você gostaria de abrir, seu igru? Ah, eu gosto assim Deixar aberto Adoro abrir Ai Não dá pra comprar puff, gente Tão vendo aqui Ah, peixinho aqui Ai, vou até comer um peixe frito agora A única coisa boa É que não precisa baixar Então, é bom Ah, não tem Tá vendo? Então, não tem em todos os minijogos O Corrida de Trenóquia é muito bom, né? Que é o único jogo multiplayer Ah, mas tem o Dance Club também, né? Que é o multiplayer Lá Concurso de dança Do Dance Club Mas eu nunca fui em multiplayer Se vocês quiserem ir comigo Eu sou ruim, hein? Alexa Alô, Alexa Ah, faltou aqui embaixo, né? O subterrâneo Opa Ah, não, gente Ah, não Abriu rápido até, né? O que eu reclamei A Mina não tá na versão antiga nesse caso Na verdade tá Mas na versão de 2011, né? Porque não tinha usina Antes só era a Mina sozinha, entendeu? Aqui tem várias versões Tem quatro versões Da versão antiga, né? Fez e muda Que era a Mina sozinha Aí depois entrou a usina de reciclagem Eu não vou na piscina pra não ganhar Ah, vamos ver se tem selo funcionando Oh, eu amava, velho Não tem a IPV, né? Eu amava isso daqui Tinha que tacar bola de neve no buraco Pra acender as luzes Ah, cara Que nostalgia Isso aqui é a Mina Melhor Mina A Mina antiga Dá pra pegar? Vou aqui pra ver se Pelo menos esse selo tá funcionando, né? Vamos ver Não tá funcionando selo E já tá faltando muita coisa ainda, hein, gente? Só tem 159 de selo Ou seja, tá faltando selos originais Tá faltando um bocado de coisa Se vocês quiserem jogar aí Vocês joguem Ou quiserem também Cavalo Tá faltando um bocado de coisa